A economia da longevidade é um termo que passou a ser um conceito, um conceito de política pública. Ela começa o termo silver marketing no Japão, lá na década de 70, porque o Japão é o primeiro país que começou o processo de envelhecimento da sua população, até hoje é o mais envelhecido do mundo. E depois, principalmente depois da crise de 2007, 2008, a grande crise financeira do subprime, os países, principalmente da Europa, perceberam que você não podia responder à dinâmica demográfica apenas com políticas de austeridade fiscal. Então, a economia da longevidade passou a ser muito mais ligada a uma política industrial. Uma política industrial que tem como concepção o fato de você, com famílias, com menos crianças e mais idosos, você muda a cesta de consumo dessas famílias. Ou seja, uma sociedade envelhecida, ela vai demandar por outros bens e serviços. Então, os países não estão preparados para isso, porque hoje você ainda tem uma hegemonia, sobretudo, de uma visão de austeridade fiscal. Isso fez com que os países reduzissem bastante o aprovimento de proteção social. O tal do estado de bem-estar social. E mais agravante ainda para a América do Sul, para o hemisfério sul, vamos dizer assim, porque nós nunca tivemos um estado de bem-estar social como teve a Europa. Então, tudo isso passa a ser mercantilizado. Quer dizer, esses serviços, serviços de saúde, serviços de cuidado, mesmo a educação, passa a ser cobrado no mercado. As pessoas começam a ter que pagar por isso. E isso limita bastante a capacidade de poupança, que é tão necessária se você vai ter uma vida mais longa. Hoje, o que a gente está observando é o que a gente vem chamando, eu e a professora Guita Debert, lá da Unicamp, de financiarização da velhice. O que é essa financiarização? Ela acontece em três dimensões, vamos dizer, na saúde, no cuidado e no endividamento. Na saúde, por meio de planos de saúde. Quer dizer, você vê aí os planos de saúde, ano após ano, com um aumento sempre acima da inflação. Então, isso faz com que o plano de saúde, a despesa com o plano de saúde, ela não é uma compra de serviço, simplesmente, como as pessoas percebem. Ela passa a ser um endividamento, principalmente para a pessoa idosa, porque as pesquisas mostram que ela prioriza aquela despesa do plano de saúde, evidentemente, porque ela precisa de saúde. Na parte de cuidados, você tem também uma financiarização, sobretudo por parte de idosos que vivem em instituições. É uma parcela muito pequena da população, mas isso vem crescendo no mundo. Então, a gente joga esse alerta, porque o Brasil também pode ficar na situação que está a França, que está a Alemanha, mesmo os Estados Unidos. Qual seja? De você ter aquele custo dentro do seu orçamento familiar, que é um custo que vira uma dívida, daquele custo de cuidado. E a terceira dimensão, que talvez seja mais evidente, é o crédito consignado. Quer dizer, o crédito consignado, ele se tornou um instrumento no mercado que, a gente sabe, vai renegociando de um crédito para o outro e você nunca sai daquela situação de endividamento. E os idosos estão muito sujeitos a essa situação. Então, essa financiarização da velhice, a gente tem que reverter, de algum modo, porque isso é uma grande ameaça às próximas gerações. Em vez de você estar poupando para ter um bem-estar, uma poupança que possa suprir algumas necessidades suas na velhice, você, na verdade, já está, desde muito cedo, mesmo antes dos 60 anos, você já está caminhando para esse processo de financiarização. Então, isso daí é que precisa ser revertido. Como? O Estado deve prover saúde de melhor qualidade e em quantidade, que é o caso, é o problema aqui no Brasil. No Brasil, nós temos um serviço público de saúde bom, mas ele tem um problema grave de acesso. E o mesmo ocorre nas questões de cuidado. Quer dizer, se você tiver uma política nacional de cuidado, se você tiver, por exemplo, um serviço de cuidadores domiciliares que vão na sua casa, vão ver se você está tomando os remédios, se você precisa de ajuda para tomar banho, etc., você já retiraria uma grande parte desse custo também das famílias. E tudo isso, é importante dizer, que é revertido em aquecimento da economia. Porque você libera pessoas para o trabalho, porque você vai aumentar o consumo dessas pessoas em outros produtos e serviços. Então, hoje, tudo isso é visto, por grandes pesquisadores em economia, como um investimento em infraestrutura. igual você construir uma ponte, uma estrada. O retorno que esses investimentos em saúde e cuidado dão para a sociedade, ele é muito grande e muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento econômico. Hoje, nós temos no Brasil 80% das famílias endividadas, 30% das famílias com dívidas em atraso, segundo os dados oficiais. Então, como essa pessoa vai fazer um plano para a sua longevidade? E, dentro das novas despesas, você vai ter as despesas de cuidado. Qual família, hoje, não tem despesas de cuidado? Ou com os pais, os avós, ou o cuidado com as crianças. Então, a gente vê nas duas pontas. Você não tem creche suficiente para você liberar as mães para trabalhar. Então, você, muitas vezes, tem que pagar por essa creche. Então, isso já é uma mordidinha no que poderia ir para a poupança que você tem, na verdade, um gasto permanente. E o gasto com as pessoas idosas, porque o Estado poderia fornecer muita coisa, não fornece, devido à política de austeridade fiscal. Então, as famílias têm que absorver também muitos gastos com o cuidado ou mesmo deixar de trabalhar, pelo menos em tempo integral, para cuidar de pais e avós. Então, isso tudo limita as possibilidades para a nova geração, para que ela possa ser promissora em termos financeiros com esse fenômeno do envelhecimento e também da longevidade. A diferença da geração, como a outra geração se preparou para a velhice e como a atual geração tenta se preparar para a velhice, é, sobretudo, o que ela tinha, a geração passada, de proteção por parte do Estado, de proteção social. Se você pensar na Europa, principalmente na Europa do pós-guerra, os europeus, eles ganharam a casa. A casa deles foi destruída na guerra e uma grande quantidade de pessoas em vários países, elas simplesmente ganharam a casa. Elas não tiveram que pagar os juros que a geração de hoje tem que pagar, principalmente nos grandes centros urbanos, e aí cruza a questão com a urbanização, que também é um fenômeno do nosso século, e encarece a terra urbana, portanto, encarece os apartamentos, as casas e tudo. Então, esse é um grande, eu considero que é um grande exemplo de como você tem limitada a capacidade de poupança das gerações atuais, pensando na velhice delas. E também limita muito a cesta de consumo dessa geração, ou seja, o investimento que você pode fazer em educação, o investimento que você pode fazer na sua própria saúde, o investimento que você pode fazer em diversão, que as pessoas não pensam, mas que hoje está tão em evidência devido à saúde mental. Então, tudo isso faz com que as gerações de hoje, os jovens de hoje, eles não vejam a possibilidade de reproduzir o mesmo status financeiro que as gerações passadas. Isso as pesquisas mostram em todas as classes sociais, mesmo as classes mais pobres. E isso é devido a você não ter hoje esse provimento desses serviços por parte do Estado. As pessoas que hoje estão com 20, 30 anos, o que elas deveriam se preocupar, já deveriam se preocupar? Primeiro, eu vejo que as pessoas mais jovens deveriam se preocupar mais com a sua saúde, com o que ela come, como está a pele dela, como está o seu dente. Isso parece óbvio, parece simples, etc. Mas muitas pessoas descuidam. Mesmo as pessoas que podem fazer, elas descuidam de algumas questões básicas de saúde. E isso vai estourar lá na frente e vai ser um peso para ela financeiramente. A segunda coisa que eu acho que as pessoas jovens precisam pensar é, sobretudo, claro que eu sei que as necessidades às vezes são urgentes, mas evitar pagar juros. Eu sempre digo isso. A melhor poupança, o melhor investimento é você fugir dos juros. E a educação. Porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais se sofistica em termos de conhecimento. Essa vida longa também é uma vida muito mais longa de estudo, de educação. É educação continuada. É claro que a gente não pode dizer que isso garante que você vai ter o seu lugar no mercado de trabalho, você vai ganhar bem, etc. Mas se você não tiver esse preparo, aí é que você não tem chance mesmo. Porque o mercado te exige um conhecimento cada vez mais complexo.